Antes do evento, o CNA levou um pouco do clássico rock'n'roll para a praça de alimentação do Shopping Poços de Caldas. Talvez a música veio para descontrair um pouco os participantes do Spelling Bee. Neste caso, o rock ajuda. Nós estamos muito felizes em participar deste evento. Nós participamos primeiramente de um concurso de talentos do CNA e nós ganhamos. E o pessoal gostou bastante, chamou a gente de volta para participar do primeiro Spelling Bee do CNA. Entre os candidatos, enquanto rolava o rock, muitos ainda tiravam um tempinho para estudar, seja no caderno ou via celular. De qualquer forma, muitos candidatos estavam acreditando na vitória. O prêmio foi de R$ 500,00 e seis meses de bolsa para este segundo semestre e bolsas parciais para o segundo e o terceiro colocados. Eu acho que eu posso ganhar pelo menos em segundo lugar. Estou muito confiante. Eu aproveitei esse feriado para estudar. Eu estou firme e forte. Acertei-se que eu vou ganhar. Estudou bastante, então? Estudei. Sacrifiquei o meu feriado só para estudar. Estudei muito. Eu tenho chance de ganhar, eu acho. E eu estou com uma expectativa muito grande de que eu vou ganhar porque eu me sucessei muito para estar aqui. E eu acho que mesmo se eu não ganhar, é uma aprendizagem de vida nova que eu vou ganhar. E é isso. Também conversamos com o pai da Leandra, que estava na torcida pela filha. Aliás, muitos familiares assistiam ao Spelling Bee. A minha expectativa é muito grande. Minha filha faz cinco anos já que ela estuda inglês. Teve nos Estados Unidos passando. Eu morei lá muitos anos. Eu tenho certeza que ela vai ser uma forte candidata ao título, porque é uma menina que estuda mesmo, gosta do inglês, vive o inglês no dia a dia. E a nossa expectativa, tanto eu como da mãe, como das irmãs, até do irmão dela que mora lá nos Estados Unidos, é muito grande. Com certeza nós vamos levar esse título para casa. Na fase final do primeiro Spelling Bee, ou soletrando com palavras em inglês, o CNA contou com participação de 73 candidatos e com vocabulário de cerca de 1.500 palavras. Para a escola, este evento serve como incentivo para o aluno estudar ainda mais o inglês. Para os alunos, isso é de extrema importância, para aumentar o leque de vocabulário deles, o poder de comunicação vocabulário. E para a escola é muito interessante, porque os alunos vão aumentar a qualidade dentro de sala de aula diretamente. Então eles vão aumentar o poder de comunicação, isso é muito importante para a escola. O CNA fez uma parceria com uma empresa de intercâmbio e mais eventos como este devem acontecer no segundo semestre de 2016. Vem muito pela frente ainda e a gente está sempre um em contato com o outro para poder levar o aprendizado do idioma para os alunos do CNA e de postos de caldas. O SPLB é a primeira edição que a gente está fazendo, a nossa ideia é continuar com esse trabalho. O propósito inicial é despertar nos alunos o interesse em fazer e estudar mais, mas a nossa ideia é que isso se transfira também para as escolas regulares.